É um risco, o Círculo de Giz. É um espetáculo produzido e encenado por 21 atores e atrizes que finalizam neste mês o curso técnico em teatro. Essa é a décima turma que o Senac Araraquara oferece na cidade. Então, esse espetáculo emerge de um processo intenso em que eles puderam experienciar, vivenciar todas essas competências ligadas ao perfil profissional. Desde a ideia da reflexão, de uma escrita colaborativa, de uma dramaturgia cocriada, conversando com pessoas, retomando algumas leituras de textos dramatúrgicos, pesquisando atualidades, relembrando movimentos artísticos. Em cima disso, a turma retomou o seu interesse pelo teatro épico de Bertolt Brecht. É um dramaturgo alemão que escreve, em 1943, 1944, o Círculo de Giz caucasiano, relatando um pouquinho dos temores vividos na Segunda Guerra Mundial. Assim, o texto e a teatralogia do Brecht inspira essa turma a fazer, encenar, é um risco o Círculo de Giz. É um risco como ameaça, é um risco também como trajetória, como linha de vida. Então, de maneira geral, o espetáculo fala dos nossos projetos de vida, dos nossos sonhos, do equilíbrio daquilo que a gente planeja para viver entre a liberdade e a segurança. mas a história é contada a partir da trajetória da personagem gruxa. Gruxa é uma serviçal, é uma mulher que trabalha em um palácio do governo e, diante de uma situação caótica, todas as pessoas começam a fugir, levar seus bens materiais, suas coisas, e a mulher do governador, entre tantos vestidos, esquece um bebê, o herdeiro do trono. A gruxa, também nessa correria, resolve atender ao seu sentimento de humanidade, de maternidade e acolhe esse menino, mesmo que isso signifique um grande risco para ela, não só cuidar da sua própria vida, mas como também zelar pela vida e saúde desse menino, atravessando uma guerra, atravessando e passando por olhares preconceituosos, questionadores. Então, essa é a fábula, na verdade, que funciona como uma provocação para que o diálogo reflexivo aconteça durante toda a encenação. É uma encenação aberta, em que os atores são vistos, dialogam, olham para o espectador, para que juntos eles construam, então, uma visão crítica sobre a realidade em que a gente vive. Mas o legal, né, é não ficar a casa vazia, né, porque não tem sentido. Troca a casa. Morador. Muita gente no meio do palco, né, dá para dar uma mudada, casa, condomínios. Morador. E é um morador por casa só. É um morador. Troca a casa. Vamos construir mais casa, porque a menininha ali não conseguiu. Ela está dormindo na rua. Troca o morador. Troca o morador. Se eu falo troca o morador, é troca o morador. Casa. É o meu vocabulário? Vocês não estão entendendo? É difícil demais. Terremoto. Tem casa vazia e a gente mutando aí. Isso é falta de comunicação. Morador. Terremoto. Você quer o quê? Casa, morador ou terremoto? Casa. Casa. Ele disse casa. Vocês ouviram? Casa. Vão à casa, porque senão depois é você que reclamam que não tem onde morar. Morador. Tem um morador por casa só. Um morador. Você não consegue. Você é fraca, sabe? Morador. Mas Deus não trouxe nada para você, porque Matheus 10, 16, depois da cadeia, o produtor. Tem pesadão. Terremoto. Vai o terremoto. Você quer o terremoto de vocês? É meritocracia que chama? Morador. Casa, morador ou terremoto, ou pai de família tradicional brasileira? É reintegração de poça. Morador. Mas tem morador, tem casa, é casa. Olha que delícia. Eu gosto de ver vocês brincando, né? Porque é bonitinho. Terremoto. Troca tudo. Eu quero ver vocês cantando, se movimentando, brincar bonitinho demais. Morador. Casa. Cadê a casa? Tem casa, morador ou terremoto? Ocupação. Troca, morador. Troca, morador. Eu vim falar mais devagar, eu acho. Troca a casa. Morador. Vai pro chão. Morador. Mas eu tenho que arrumar um lugarzinho mesmo, né? Morador. Morador. Tem a casa. Contrói a casinha. Contrói a casinha. Morador. Aí vem morador. E aí vem pro chão da casinha. E aí depois vem o terremoto. E destrói tudo. Porque é bom, morador. Morador. Cadê? O morador, o morador. Ó, eu não falei com o cabelinho da lança. Cadê a casa? Contrói a casa pra ele. Contrói a casa. Aí destrói tudo. O terremoto. Não. Cadê o seu terremoto? É o terremoto. Morador. Cadê o morador? O morador. Ó, que bonitinha. Cadê a casinha dela? É casinha, é palácio. Como é que é? Morador. Cadê? 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 Terremoto. Vai. Cadê? Cadê? O morador. Cadê? O morador. Casa. Morador. Terremoto. Cadê? Casa. Terremoto. Morador. Cobor... Cadê? Cadê? Ca. Ah, a... Cadê? Cadê? Círculo! A Círculo! 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 Por exemplo, o elipíso dos meus olhos, a minha boca, círculos. Círculos! O valor é um círculo! Alguém pode me dar mais um exemplo? É, na bola! Agora o círculo, o relógio! O valor é um círculo! Mas não é um círculo qualquer, é um círculo de giz! Música 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 Simão Simão Simão, eu preciso falar com você, Simão Simão Simão, eu preciso falar com você Simão Um Dois Três Era isso que você queria? Hein? Era isso que você queria? E vocês? Não tem mais nada pra fazer, não? A gente podia contar uma história Não seria perda de tempo? A gente tá correndo risco Mas a gente vai trabalhar ou só fazer teatro? E a guerra lá fora? Por que eu faço o que eu faço? Por que o homem faz guerras? Acho que é só teatro mesmo Se eu sou apenas um homem Eu invento todo o meu poder sobre os outros Achei Tá aqui Na página 183 Brecht escreveu no prólogo das esferas superiores A respeito de uma época muito sombria Um ditador falava e dizia mais ou menos assim Eu vou ler pra vocês Camaradas Agora que consegui com mãos de ferro Conquistar o nosso país Pretendo também conquistar o mundo todo Você Meu amado chefe da polícia E das tropas Sabe me dizer o que é que o homem da rua Pensa de mim? Eu que domino as artes todas Falar Governar Pare de ficar E fugir Ficaria o homem de rua ao meu lado? Daria ele a sua vida? Ou melhor Daria ele o seu dinheiro? Pela minha guerra? Mas ainda bem Que a gente decidiu não fazer essa cena Porque a gente não queria correr o risco De soar repetitivo Sabe? Com um giz branco Carlos corre um risco no chão Carlos Usando um giz branco Desenha um retângulo Um retângulo que é um quadrilátero Formado por quatro ângulos retos Desenha um retângulo Um retângulo Um quadrilátero Formado por quatro ângulos retos Um retângulo Que separa o que está fora E o que está dentro Um retângulo Que desenhado por mim, Carlos Delimita fronteiras É um risco Fechar esse retângulo Mas também é um risco Deixar aberto Vocês querem que eu feche? Ou que eu deixe aberto? Eu, Carlos Corri um risco no chão Eu desenhei um retângulo Um quadrilátero Formado por quatro ângulos retos Um retângulo Que separa o que estava fora E o que estava dentro Um retângulo Quando um homem Que desenhado por mim, Carlos Diz isto é meu Delimitou fronteiras Quanto mal Quantas guerras Não teriam sido evitadas Se eles o tivessem impedido Acredito que vocês não estão me ouvindo Rousseau diz que a propriedade começa Quando um homem Cerca um terreno Diz isto é meu E os senhores se sacrificaram Quanto mal Quantas guerras E quantos incortunos Não teriam sido evitados Se eles o tivessem impedido O bebê É um objeto Feito de pano Ele foi costurado Pelos atores No início do espetáculo O bebê Sendo um objeto Ele não fala Ele não grita Ele não sente dor alguma Nós atores Temos o total controle Do que acontece com ele Em cena O bebê Sendo objeto Não vai rir com algum A gente tem total controle Do que acontece com ele O bebê Lucas é um menino Brasileiro De 17 anos Ele ainda não completou Os seus 18 Ele faz teatro aqui com a gente É uma desigualdade Por ser penalidade Muitas pessoas são responsáveis Pelo Lucas A mãe dele é responsável Por todo o ato dele Pra ser divertido Em semana à noite O Lucas tem que usar Uma identidade falsa Um RG que não é o dele Pra estar aqui Os machinadores São responsáveis Por todo o ato dele E ele ainda pode ficar Sem roupa aqui Pelado Nú Nem que ele estivesse nascendo Ele poderia ficar sem roupa aqui É o risco pro Lucas Sender teatro É o risco pro Lucas Ser ele mesmo Ele não pode ficar sem roupa aqui Porque o bebê Ele não pode sair Ele não pode sair à noite Ele vai fazer o que ele quiser Porque o bebê Ele vai sair E ele vai beber Porque ele tem total controle Do que faz com ele Há muito tempo Num tempo de muito sangue Não este Há muito sangue Há muito tempo Não este Numa cidade Não esta Numa cidade apelidada de Amaldita Repito Não esta Havia um governador Este Era rico Era bom Este E tinha uma linda mulher Esta Que tinha vestidos De várias cores Esta que tinha perfumes De vários odores Esta que tinha empregados Estes Vários odores Podem ver Não né Sentem Eles O governador e sua mulher Tinham vários soldados Podem ver Estes puderam Vários odores Podem ver Sentem Eles Estes que não sentem O governador e sua mulher Tinham várias mulheres Estas Você poderia usar Aquelas Aquelas É o pronome mais adequado Para se referir A quem não está perto Portanto Use aquelas Pois bem Sinto muito Uso Eles Estes que não sentem Usavam Aquelas De Várias dores Para os serviços Do palácio do governo Todos Eles E de todas as dores De todas aquelas Apontaríamos a dor daquela No singular Para dar tempo de contar Para dar tempo de sentir Você pode chegar mais perto? Esta é gruxa Gruxa que não tiver ainda A dor do parto Própria Mas fica E insiste em sentir Amores por este Independente Da dor preço Que tal sentir E lhe custaria Esta? E ele Sem sentir O governador e sua mulher Continuavam a ter Tiveram à toa Um herdeiro Aqui representado Pelo nosso bebê Esse O de Pano Entendo O bebê boneco De quem falamos É Miguel Falaremos muito Da história dele Mas não é previsto Que ele também fale Não há falas riscadas Não há censura Não há riscos A não ser estes Eu fiquei ainda Em dúvida no pronome De quem você está falando? E ele Sujeito Sendo objeto Deverá permanecer Em segurança Na maior parte do tempo No centro Desse círculo história Portanto É um risco O círculo de giz Este Abandonaram a criança Ela é uma desumana Eles são uns desumanos Eles são uns desumanos E você Não é a alma de leite? Não deveria estar cuidando dele? Ah, mas aí é diferente, né? Eu era paga pra isso Agora a gente está em guerra Eu não quero nem saber O que pode acontecer Com quem vai pegar essa criança Melhor deixá-la aí E não for É uma criança Não tem ninguém Que olhe por ela E você Olhe menos ainda, gruxa Para de ser boba Tudo que pedem pra fazer Você faz? Ele é tão bonitinho Eu estou com dó Primeiro A barriga Depois a moral Estão vindo lá Casa caiu? A barriga E aí ulei O prário Mas aí Depois aami Entre a liberdade e a segurança Entre o portão de saída E um ouvido que insiste em escutar Ela insistia E ouvia um chamado Eu chamava mais ou menos assim Sem saber direito o nome dela Eu... Sem boca Dizia Pelo menos assim Ela tinha a impressão de me escutar Moça Moça Me ajuda Você das pessoas É a boa Você é A boa Eu digo Ela... Ela pensou tudo isso Eu digo Eu disse Sem chorar Se não for pedir muito Moça Volta e me atende Eu sei Eu sei Você já trabalha oito horas Eu sei que já te perguntaram Quando é que você ia casar Eu sei que... Eu sei... Eu sei que você já chorou escondido Pra não mostrar o que você realmente sentia Eu sei que você já xingou Eu sei que você já teve que buscar alguém Mesmo que esse alguém não existia Eu sei que... Eu sei que... Depois de todo o trabalho Ainda tem que pegar um busão Tem que sentir uma mão Na tua bunda Eu sei Eu sei que... Já teve que encarar alguém Eu sei que... Já teve que fugir de alguém Eu sei que... Olharam pro teu shorts Eu sei que te culparam Pela tua própria agressão sofrida Eu sei que... Te arrancaram de lugares Eu sei que riram das tuas manobras Comentaram do teu corpo Da tua massa E do teu peso Eu sei que duvidaram dos teus fazeres Eu sei que te cobraram por um filho Mas mesmo assim E mesmo sabendo de tudo isso Eu peço Volta e me pega no colo Eu sei de tudo isso Mas eu não falei nada Ela só ouviu o meu choro Este choro Paz forte Um Dois Três Não chora, Miguel Tem uma guerra lá fora Quando eu tô com medo Eu canto poesia pra escutar Aqui dentro No canto Bem fundo Você hoje terá muito Nada para fazer E depois Então Se não houver Mais nada Para fazer Eu permitirei Que você cuide Do seu vestido Para a festa Você hoje terá muito O que fazer Você hoje terá muito O que fazer Você hoje terá muito O que fazer Era isso que você queria Gruxa Gruxa Varnadzi Amou daquela vez Como se fosse a última Risco É a probabilidade Que um evento Tende a acontecer Meio dia Panela no fogo E a barriga vazia Se você quiser mais leite Mate Aqueles Soldados Perigo É uma ou mais condições Que tem o efeito De causar Ou contribuir Para que o risco aconteça Corre esse risco Subiu a construção Como se fosse máquina É muito fértil Essa região Para mim foi tudo Uma surpresa Olá Você Miguel Você faz camas Muito bem Querida Deixe-me ver As tuas mãos Traga o teu amor De volta Em sete dias Cheia de calos É da criadagem Riscos As linhas da tua mão São riscos Aceitá-los É saber que não existe Pela frente Linha reta Ou caminho fácil Como se escapar Descalta Da cavalaria Aquele que eu amo Diz-me que precisa Você Que não tem amparo É o teu filho É o teu Filho Gruxa Barnat Se adotou O menino Ela Que não tinha amparo Amparou Desamparado Tu Que não tivesse mais ninguém Que cuidasse de ti Por maus dias De um mau ano Tivesse de me aturar E agora Eu preciso O que quer dizer Eu preciso Eu preciso Escalar as montanhas Eu preciso Você hoje terá muito o que fazer Lavar a escadaria do castelo Que está limpo e suja Limpar os vidros Marrer o chão Disparar todos os mortos Preparar o jantar E Lavar a escadaria do castelo Que está limpo e suja Limpar os vidros Marrer o chão Disparar todos os mortos Preparar o jantar E Depois disso Se não houver mais nada Para fazer Depois disso Se não houver mais nada Para fazer Eu preciso Eu queria Que você Cuide O seu destino Para a casa Você hoje terá muito O que fazer 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 Você hoje terá muito Gruxa não deveria ter o direito de ser mãe, pois é uma mulher solteira. Mulher rouba a criança em meio à guerra. Mulher sem amparo adota desamparado. Gruxa manipula para se hospedar sem pagar. Gruxa é abusada tentando proteger um bebê que não é seu. Sequestradora rouba a criança e foge com ele para as montanhas. Gruxa vai morar de favor na casa do irmão. Seria Gruxa Nova Maria? Gruxa foi vista com um novo acompanhante. Casou-se por segurança. Gruxa solitária foi forçada a se casar com o moribundo. O moribundo não morreu. Gruxa é obrigada a abrir as pernas para outro homem. Acabou a guerra. Gruxa, cuidado com a paz. Já se passaram 47 minutos de espetáculo. Seria um bom momento para fazer um intervalo. Alguns dos atores estão cansados. Talvez vocês estejam. Tudo bem? Mas tem uma guerra lá fora. E já que vocês pararam para nos escutar, é melhor a gente continuar. Agora, se a gente fosse relaxar em um intervalo, provavelmente a gente pegaria uns colchonetes, deitaria no camarim lá atrás. E vocês? E vocês, né? O que vocês fariam? Talvez vocês saíssem daqui e fossem para um restaurante. Se a gente tivesse apoio para essa peça, eu até poderia falar o restaurante nesse momento, falar o nome, mas cidade pequena é difícil ter apoio, né? Talvez vocês pedissem um risoto de beira com gorgonzola, que é uma textura diferente, um sabor, um risote. Talvez fossem para casa, assistindo Netflix, alguma série boba. Você fez só para passar o tempo, sabe? Ficar colocando o mesmo episódio, várias e várias vezes. Talvez você pedisse para alguém fazer uma massagem nos seus ombros. Talvez você pedisse para alguém colocar uma bacia de água quente e umas colhas de hortelã. Talvez você viesse para o Sesc, enquanto ainda tem Sesc, para curtir um espetáculo. O que precisamos fazer para retornar a história? Afinal, ela é nossa, né? Vamos descansar. Três sinais. A gente precisa recomeçar. A gente não devia nem ter parado. Alto! Posso saber onde a senhorita pensa que vai a essa hora? Eu estava trabalhando, senhor A essa hora? E com esses trajes? Eu fui apenas pegar alguns ovos, já disse que estava trabalhando, senhor Trabalhando Sei muito bem onde você trabalha Suas pernas não doem, não? Como é que eu faço pra me divertir um pouquinho, hein? Com licença, senhor, obrigada Chega! Quero saber se você viu passar por aqui um suspeito carregando um bebê Não, senhor, eu não vi suspeito algum Cara, mas que meduzinho delicioso esse seu, não? Essa vozinha trêmula Se eu te pego, te dou um trato O que que foi? Está com medo de quem? O senhor não acha que está abusando da autoridade, senhor? Não E a senhorita não acha que isso não é hora de estar na rua? Vejam como são as coisas Quis o destino Que você e eu estivéssemos aqui Nesse lugar deserto Pra que eu pudesse te pegar Né? Eu quero ir embora, senhor Se quisesse Não ia estar aqui agora 5, 4, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Carmen! Deixa eu fazer essa cena pra você, Carmen. A Larissa se aproxima dos homens que há à frente dela. A gruxa foi pega pelo soldado. Coloca seus braços entre suas mãos. Há dois homens de cada lado. E a agrada fortemente os braços. O sargento olha. O Vitor se aproxima da Larissa. Enquanto ela é clínico, o pôr para trás. E a gruxa fica cada vez mais desolada, sem saber o que fazer. O sargento vai chegando perto da gruxa e a mão dele vai se aproximando do meio das pernas dela. Ela fica mais desesperada, se debate mais. E ele chega cada vez mais perto. Então, a gruxa se coloca na frente da Larissa. E sem saber o que fazer direito, golpeia a nuca do sargento. Talvez, ele tenha morrido. Não morreu. E aqui, eu fiz o papel de um homem que leu e decorou as falas, assistiu e não fez nada. Eu fiz isso pra me proteger. Eu fiz isso pra te 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 proteger. Você não chora, Miguel. A gente vai atravessar essa guerra junto. Você tá com medo? O cravo brigou com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo sai o ferido E a rosa despedaçada O cravo... Oi, Simão. Você voltou. Algumas coisas aconteceram enquanto você esteve fora. E o que foi que aconteceu? Eu mudei de nome, Simão. E essa criança que eu tô carregando... Eu tô só cuidando dela. Eu acho que eu não tô entendendo. O que eu quero dizer, Simão... É que nada mudou. Eu cumpri a promessa que eu lhe fiz. Mas como nada mudou? Se tudo tá diferente, você quer dizer que eu cheguei atrasado? Não. A Natela tá de volta e ela quer de volta tudo o que é dela. Tirei tudo! Tudo! Tirei tudo! Ela quer tudo de volta! Ela quer tudo de volta! E é nessas horas que a gente se pergunta, onde é que tá a justiça? Eu quase ele me tratando? Muito obrigado. Decoi o meu pai com seu comparação Tryna sistone Mais uma vez que não puderam teríamos. E que eu ponho tempo para fazer.. Eu não espero que possiamo poder fazer um pouco mais fazer e futuramente assim video. Alguém me chamou? Alguém está à minha espera Eu tardei Para algum de vocês Eu tardei Ou falho É que eu circulo e percorro Da perifa Para sempre Sempre as margens Sempre as sombras Mas sempre presente Como diria o poeta Prê A melhor forma de apreciar o chicote É ter-lhe o cabo na mão Mas aqui e agora Neste país Nesta peça Eu poderei julgar por uma vida Que não é a minha Eu Irei exercer o meu papel Eu vou entrar neste círculo Em um Em um Em dois Em três Era isso que vocês queriam? Não era assim que vocês imaginavam a justiça? O que foi? Eu já sei É o meu cabelo Minha roupa Minha cor Meu sexo Meu cheiro Minha voz O que foi? Se me estranham Ou me desconhecem É hora de me apresentar Eu sou a justiça Eu gosto disso Ai eu também gosto disso Quantas coisas vistosas Vejam só A culpa é de vocês Olha só o resultado A justiça tá manca A justiça tá cega A justiça tá debilitada A justiça tá passada Mas era isso que eu poderia esperar de vocês Não é mesmo? Quando a gente não coloca uma etiqueta com o devido preço Vocês não sabem, cara O devido valor da justiça Onde é que está o código? O tribunal ouviu todos os argumentos E ainda não chegou a uma conclusão clara De quem será a mãe do menino Como justiça Tem obrigação de encontrar uma mãe para ele Eu vou fazer uma prova O tubinho Eu quero aquele tubinho vermelho Isso, 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 isso Essa mesmo Eu conheço a justiça Ela é vaidosa Nós podemos ganhar Se entregarmos tudo a ela Se entregarmos tudo a ela Até os vestidos Essa é a justiça Pode ser que ela fique do nosso lado Tem que torcer para ela ser romântica, gruxa Chora Pois bem Vamos fazer justiça Soldado Risque um círculo de giz no chão Este homem é o noivo da gruxa O que ele diz Não se deve botar férias de tribunal Ah Com você que ela se casou nas montanhas? Não Lá ela se casou com um camponês Ele não é bom de cama? Me diga a verdade Eu e ele nunca fomos para a cama Eu só aceitei me casar por causa do menino Queria dar um teto para ele E o meu noivo de verdade Estava na guerra Mas eu aposto que ele gostaria de morar com você Eu gostaria de fazer uma petição O que adianta, Simão? Eu não sou mais livre E o menino? Como é que você me explica este menino? Ele é filho de uma puta? É filho de vagabundos da rua? Ou é um rebento de uma família importante? De qualquer um Eu pergunto Se desde pequeno Ele tinha traços refinados Tinha um nariz no meio da cara Tinha um nariz no meio da cara Eu considero da maior importância Essa sua resposta De mim Dizem que nasci de um parecer judicial E fui cair no galho de uma roseira São apenas lendas Que podem soar como poesias Necessárias nos dias de hoje Mas eu vou resumir este tribunal Pois eu não aguento mais ouvir as mentiras de vocês Principalmente as suas Andaram tramando pra me tapear Mas eu conheço muito bem vocês E eu conheço bem o resumo de uma história Vi o que colocaram na sua mão pra resumir O que é isso? De você cobrei alguma coisa? Não Sabe que eu não tenho nada Isso mesmo De gente igual a você Que não tem nem o que vestir Eu não cobro coisa alguma E por causa disso eu devo morrer de fome? Vocês querem procurar a justiça Mas não querem pagar nada a ela Quando vão ao açougueiro Sabem que tem que pagar Mas quando recorrem à justiça Não querem dar nada em troca Nem poesia Olá, bom dia Vamos brincar? Disse o anzol à minhoca Hum... Eu também Sem brincar de pescar Olha só O dono de mim sou eu Disse o criado E cortou-lhe o pé fora O maior inimigo do idiota É ele mesmo O peido só é feliz Porque não tem nariz Sentindo-se injustiçada pelo leiteiro A vaca deu poder ao açougueiro Dez moedas de multa Por essa linguagem decorosa Diante da justiça Isso é para aprender a ter respeitado Tribunal Superior Bonita a justiça Agora a gente é condenada Só porque não sabe falar enrolado Que nem essa dona Isso mesmo Pessoas insolentes igual a você É justo que levem sempre na cabeça Essa justiça eu conheço bem Você foi destratar a justiça Agora ela vai tirar o menino de você Já vi Já vi bem a ideia que você faz da justiça E acredito que este menino Não seja seu Me diga Se fosse não gostaria que ele fosse De uma família rica Não gostaria? Me diga agora que ele não é seu Me diga Me diga agora que ele não é seu Em um instante Ele irá governar palácios Terá uma fila de pobres À sua porta Uma porção de gente Para servi-lo Me diga, gruxa Você não quer que ele seja seu filho? Eu acho que ele está indo Porque ele não é esse, mulher Vamos à prova O bebê? Esse aqui Onde é que está o bebê? O de pano O menino eu não entrego Quem cuidou fui eu Ele está acostumado comigo Olha só a roupa dele Parece um trapo Parece que ele acabou de sair de um chiqueiro Por que isso é deixar a criança por apego e egoísmo? A sua vagabunda você vai apanhar Meretíssima, por favor, não considere isso A senhora na tela se excedeu As duas, não é? O tribunal ouviu todos os argumentos E ainda não chegou a uma conclusão clara De quem deva ser a verdadeira mãe do menino Como justiça Eu tenho a obrigação de trotar o bambuio para ele Eu vou fazer uma prova A reclamante e a reclamada Aproximem-se do círculo Segurem o menino pelos pés e pelas mãos E a verdadeira mãe é a de tirá-lo deste círculo Um Dois Três Eu sei Você não fez força alguma Eu não estava segurando direito Meretíssima, retira tudo o que eu disse Me desculpa, por favor Eu só queria cuidar dele até ele saber falar Eu aposto que você também não sabe falar Mais do que umas vinte palavras Vamos repetir esta prova E acabar de uma vez por todos Com essas coisas que morrem Mas, Meretíssima Um Dois Três Fudei Mas o que ele foi agora? É justo isso? É justo? Dentro de todos os papéis Você escolheu ser a perdetora, cruxa Eu que fiz tudo por esse menino Agora vou ser obrigada a machucar ele? Não posso Eu vou descer Eu vou descer Por esta prova o tribunal chegou a uma conclusão Através da justiça De quem é a verdadeira mãe do menino Toma que o filho é teu Mas aconselho a não permanecer neste território Pode ser perigoso E a senhora Suma de minha vista Antes que o tribunal a condene por falso testemunho O fim da história Ele está dormindo? Logo, logo Ele acorda Ele há de acordar É a hora E a hora E a hora A CIDADE NO BRASIL Samuel! Renata! Carlos! O que você queria? Um, dois, três! Era isso que você queria? O meu país é meu lugar de falar Mil nações voltaram na casa Obrigado, seu tempo, seu tempo Obrigado, meu país! Obrigado. Obrigado.